Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer completando tarefas aqui no Adopt Me, que eu não sei que parte é essa, porque eu já fiz bastante vídeos assim, tanto que eu tenho uma playlist aqui no canal de vídeos assim de completando tarefas aqui no Adopt Me. Então, eu vim trazer mais um, né? E eu espero que vocês gostem. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, depois clicar em cima das notificações para não perderem os vídeos novos e deixarem o like de vocês, que é super importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se gostou da sua sugestão, irei trazer o vídeo que você pediu e colocar o seu comentário na tela. Mas é isso gente, então bora lá pro vídeo. E bom pessoal, vamos começar aqui, né? Eu peguei meu dragãozinho, porque provavelmente a gente vai precisar usar o pet pra alguma coisa, né? Pra alguma tarefa. Bora na festa da praia. Tá, então eu vou meter ela e transportar aqui pra ficar mais fácil. Minha voz tá meio assim, gente, estranha, porque eu acabei de acordar. Tipo, eu acabei de acordar e já tô gravando vídeo, gente. Eu queria pedir desculpa pra vocês por não estar trazendo vídeo, é... Tipo, frequentemente aqui no canal, sabe gente? Tô demorando muito pra trazer vídeo. Mas o problema, gente, não é por... Não é nem por eu não querer trazer, é por causa que... É... O meu celular tá com alguns problemas que não estão me permitindo gravar vídeos, gente. E tipo, é um problema que, tipo, eu nunca vi nenhum celular ter esse problema. Mas enfim... É... E isso não tá me deixando gravar vídeo. Por isso, gente, eu vou precisar... É... Provavelmente... Eu vou precisar de um celular novo, gente. Mas talvez demore um pouco pra eu conseguir, né, gente? Porque não é fácil, assim, conseguir um celular novo. Então... É... Queria pedir desculpa pra vocês por causa disso. Mas não desistam de mim, gente. Eu vou continuar trazendo vídeo quando eu conseguir. E... É isso. Então, gente. Vamos ver a primeira tarefinha que a gente vai precisar fazer aqui. Complete 5 carências de um pet. A gente já completou uma que foi vir aqui na praia, gente. Então vamos esperar esse dragãozinho pedir mais umas 4 coisas pra gente completar aquela tarefinha, né? O que que é isso? Passe galáctico. Ganhe EXP ao completar missões do quadro de tarefas. Que legal. Eu vou ganhar alguma coisa aqui, gente. Ah, eu já aproveitando pra falar pra vocês que não sabem. Que eu tenho um grupo aqui no Roblox, gente. Então, caso você ainda não tenha entrado e quiser entrar, eu vou ficar muito feliz. Que é muito facinho, gente. É só vocês irem na descrição desse vídeo e clicarem no link que vai estar lá. Que vocês vão ir direto pro meu grupinho. Se vocês quiserem aproveitar pra comprar algumas roupinhas, fiquem à vontade, gente. Porque eu tento fazer roupinhas de vários estilos. Então, provavelmente você vai gostar de alguma roupinha que tem lá. Se vocês entrarem lá, eu vou ficar muito feliz. E é isso, gente. Não tem, infelizmente, como eu responder as mensagens de vocês lá do grupinho, gente. Já tentei, né? Mas eu não consigo responder as mensagens de vocês. E eu fui desconectada do servidor. Que alegria, né, gente? Eu vou chorar. Gente do céu, vocês não sabem o que eu fiz. Eu voltei aqui pro Adopt, né? Aí eu tava gravando o vídeo pra vocês. Completei umas três, quatro tarefas. E aí, quando eu fui ver, não estava gravando, gente. Eu literalmente estava falando sozinha. E ainda completei várias tarefas. E nem vai aparecer no vídeo pra vocês. Por causa que eu não estava gravando. Eu não sei o que aconteceu. Talvez eu tenha esquecido de começar a gravar. Mas, gente. Agora eu tô muito triste. Por causa que o vídeo é completando as tarefas no Adopt. E eu completei um montão de tarefas. E nem estava gravando, gente. Eu completei uma tarefa que tinha aqui na casa de uma pessoa. Que tinha mais de cem dias de login. E aí eu fui, ganhei cinquenta bucks. Depois eu completei uma outra tarefa. Que eu nem lembro o que era. E mais outra tarefa. Eu completei umas quatro tarefas, gente. E não lembro aqui quais eram. Mas, enfim. Vamos ver se a gente consegue completar as cinco carências de um pet. Pra terminar e ganhar cento e cinquenta EXP, né? Não sei como falar isso. Mas, enfim. Vamos acampar, né? Pra gente conseguir, finalmente, completar essa tarefa. Eu vou usar aquele brinquedo, gente. Que é bem mais fácil aqui. Chegar nos lugares, né? Melhor que veículos. Esse brinquedo aqui, ó. Prontinho. Chegamos no acampamento. E vamos acampar, né, gente? Agora, as outras tarefas que sobraram. São tarefas que eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje, gente. Infelizmente. Porque as tarefas, tipo, que eu conseguia fazer, eu não tava nem gravando. Pois é, gente. Fiquei triste agora. Mas, ó. Faça um animal de estimação neon. Pra fazer um animal de estimação neon, gente, demora. Então, não vai dar pra fazer nesse vídeo. Envelheça completamente um animal de estimação neon para luminoso. Alimente seu animal de estimação com uma poção. Mas, eu tenho uma poção de montar no pet, né? Só que, eu não vou gastar essa poção, gente. Porque eu só tenho ela. Compre uma nova casa. Gente, eu não vou comprar uma casa por causa que eu não vou usar ela, né, gente? Então, eu vou gastar um monte de bugs à toa. Jogue com alguém de sua lista de amigos por 16 minutos. 16 minutos é muita coisa, gente. O vídeo vai ficar muito longo. Ninguém vai aguentar mais, né? Enfim, vou colocar o dragãozinho pra dormir aqui. Olha, completamos a tarefa de 5 carências de um pet. Tipo, blá, blá, blá. Então, agora veio um novo, que é 15 carências de um pet. Então, vamos continuar, né? Cuidando do nosso dragão. E assim, a gente já aumenta aqui o negócio de brilho. Aí, a gente vê se consegue chegar em luminoso. Porque aqui tá falando emvelheça completamente. Um animal de estimação neon para luminoso. Então, a gente já tá fazendo isso com esse dragãozinho neon, né? Vamos voltar pra casa, porque ele tá pedindo pra tomar banho. Vamos ver aqui, gente. O que mais tá pedindo? Complete 3 carências de festa na praia, acampar ou tédio de um pet. Tá bom. A gente já tá completando aqui, né, gente? Então, basicamente, a gente só vai ficar completando essas tarefinhas. Porque, completando essas coisinhas que ele pede, a gente já vai conseguir, a gente já conseguiria, né, completar uns 3 aqui, ó. Então, agora tá pedindo pra ir no hospital e no cabelareto. Juntinho, chegamos no hospital. Vamos pra lá, né, que eu acho que é onde tem a enfermeira. Ali. Volte aqui, se você passar mal. Nossa, gente, poderia ser bem assim, né, na vida real. Tipo, a gente chegar no hospital e pronto, já ser atendida. Porque, na verdade, nunca é assim, né, gente? Tem que chegar, esperar, 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 pra ser atendida. E aí, é complicado. Mas, ó, vamos no salão de beleza. Ok? Porque o dragãozinho quer ficar bem bonitinho. Então, a gente vai deixar ele bem lindinho, gente. E aproveitar pra gente ficar bem bonitinha também, né? Então, bora lá. Vamos lá, ó. Aqui, eu tô aqui, lavando o cabelo com o dragãozinho no colo, gente. E o dragãozinho tá ali também. Vamos ver, gente, quantas carinhas a gente completou. Aqui a gente completou três, a de baixo a gente completou um. E vamos continuar fazendo isso, né, guys? Enfim, gente, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos assim, eu trago, tá? Então, é só pedir aqui nos comentários. Mas foi esse o vídeo, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!